Teve que parar o que tava fazendo pra ver essa cena, olha isso Deu banho nela, arrumando o cabelinho dela, começou a mamar e dormiu, olha Dormiu Jesus amado Dormiu, meu Deus do céu Jesus amado, muito soninha, também correu muito, brincou muito com o papai Oi? Meu Deus do céu, que menina mais maravilhosa, Jesus, obrigado Dormir agarradinha com o papai um pouquinho, vamos? Olha aqui, como é que tá aqui atrás, tudo embolado aqui, como é que tá tudo feio Não deu uma vez que partiu Mas já, uai Meu Deus do céu Mamãe não pode nem pentear o bebê dela direitinho Vai fazer o penteado do Chucky A noiva do Chucky, né filha? Não é nada, é a penteada da Chiquinha, viu, sabe Mimiu, olha isso É a coisa mais linda do mundo, Jesus, olha isso Dormiu? Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu É molezão Parou de me puxar Vai caindo, vai caindo Vai caindo Vai caindo Deitar aqui, fala de sacanear, ó mamãe Mas não larga Ixi, olha igual o Benício É, a boca é o Zizel É pimo, papai É meu pimo, gotoso Só quer dormir se tiver com a mamãezinha dela Não, não dorme, não Tô quentinha, minha mãe deu banho em mim Me arrumou Jesus, coisa mais maravilhosa do mundo, meu pai amado O que foi? Aquela mão da vida O que foi? Papai dormir agarradinho com você, pode? Papai dormir aqui, agarradinho Pode? O papai não pode nem abraçar O papai botar a mola, tira a mão do papai dela Será que atrapalha, deitada assim, em cima disso? Certo